Próxima estação Mandela 1, eu rasgo um cachorro no chão 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 Ela se paga de santa e não adianta reclamar O DJ C4 faz seu ponto de chorar Se pagar de sangue, não adianta reclamar O DJ C4 faz seu ponto de chorar O DJ C4 faz seu ponto de chorar O DJ C4 faz seu ponto de chorar Mas esse é o DJ C4, ele vai botar sem pressa Hoje sua mãe volta à tarde da casa da Tia Anjela Hoje sua mãe volta à tarde da casa da Tia Anjela Hoje sua mãe volta à tarde da casa da Tia Anjela Mas esse é o DJ C4, ele vai botar sem pressa Hoje sua mãe volta à tarde da casa da Tia Anjela O DJ C4 tá mandando, tá mandando pra tu Eu sou o menor, o J.C. que vai te tacar o piru Desce, sobe, desce, desce, sobe, desce Joga a rabeta no clubita 17 E aí, DJ C4, colecionador de chereca O J.C. que vai te tacar o piru O J.C. que vai te tacar o piru